O grafeno é um material composto por uma fina camada de grafite e desde sua descoberta tem atraído os cientistas e a indústria de tecnologia por suas infinitas possibilidades de uso. Mas porque esse material é assim então revolucionário, o material mais condutivo do mundo, uma das características que promete mudar a indústria da tecnologia é a alta condutividade do grafeno. Os elétrons se movem através do grafeno com praticamente nenhuma resistência e aparentemente sem massa. Isso faz com que ele transporte eletricidade de forma mais rápida, eficiente e precisa do que qualquer outro material. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Já imaginou como isso pode ser aplicado em smartphones ou telefones celulares, por exemplo? Legenda Adriana Zanotto A Universidade da California já provou que é possível criar celulares que carregam em apenas 5 segundos e baterias que podem durar uma semana inteira. O grafeno nos permite ver uma camada de átomos a olho nu, de acordo com a Universidade de River no Texas, mesmo sendo o material mais fino que existe, com apenas um átomo de espessura, ele continua sendo visível. O grafeno é incrivelmente transparente, absorvendo apenas 2,3% da luz, porém, se você o colocar em cima de uma folha de papel, você será capaz de vê-lo. Ele é 200 vezes mais forte do que o aço. Apesar de ser fino e leve, o grafeno é um material extremamente forte, sendo o elemento mais rígido que já se conheceu, superando até mesmo o diamante. Para se ter uma ideia, uma folha de grafeno de 1 metro quadrado pesa apenas 0,0077 gramas, porém, é capaz de suportar o peso de até 4 kg. Flexibilidade, transparência e impermeabilidade em um só material, mesmo sendo muito rígido, o grafeno é um material com grande elasticidade, se esticando até 25% a mais do que seu comprimento. O grafeno também é o material mais impermeável, já descoberto, e mesmo os átomos de hélio não podem passar por ele. É um material bidimensional. As características do grafeno são muito diferentes do grafite, que é a versão tridimensional do carbono, e estudar o grafeno nos ajuda a prever como outros materiais podem se comportar de forma bidimensional. Porém, o mais curioso foi a forma como chegaram nesse material bidimensional. Esse elemento foi isolado utilizando um rolo de fita adesiva, um pedaço de grafite puro e um transistor feito de grafeno. Eles usaram a fita para descascar o grafite puro, retirando várias camadas dele, até que conseguiram chegar a apenas um átomo de espessura. Os materiais utilizados neste experimento estão expostos em Estocolmo, no Museu de Nobre. O grafeno é formado por uma estrutura hexagonal de átomos de carbono, que visualmente se parece com um favo de mel. O grande fascínio sobre esse material se deve às suas propriedades físicas notáveis e às potenciais aplicações que ele oferece para o futuro. Embora os cientistas já conhecessem o material, ninguém havia o extraído do grafite até que, em 2004, realizaram esse trabalho e ganharam o Prêmio Nobel de Física por esse feito. Atualmente, mais de 200 projetos da Universidade de Manchester estudam o grafeno. E espera-se que, em breve, essas características fascinantes possam ser aplicadas no nosso dia a dia. Inscreva-se em nosso canal para fortalecer nossa amizade e não esqueça de comentar o que você acha dessa descoberta. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri